A CIDADE NO BRASIL Vocês acordam após ter derrotado aquela criatura sinistra, encapuzada, que parecia uma criatura demoníaca, né? No momento que vocês derrotam ela, o mundo, o plano onde vocês estão, começa a se desfazer, começa a se esvair. Aí, de repente, fica tudo preto e vocês sentem um momento de torpor, sem ter percepção de sentido, de orientação, sem ter muito isso, até que vocês meio que juntos despertam. Vocês acordam e vocês estão num lugar familiar, vocês estão dentro da casa de um aliado de vocês, chamado Kartov, e apesar desse local ser familiar, vocês estiveram aí algumas vezes já, ao mesmo tempo ele está completamente diferente. uma lateral, um lado da casa, que é uma casa muito luxuosa, tá? Cheia de decoração luxuosa, tapete vermelho, quadros e tudo mais, mas dá um certo ambiente, dá um certo caos. É a primeira coisa que vocês percebem, que na hora que vocês acordam, vocês sentem que tem um ar, um caos no ar. Uma parede inteira, uma lateral inteira da casa, ela está destruída, tem reboco, tem pedras jogadas para tudo quanto é lado, está completamente destruída essa parte da casa. Várias paradas voaram, tipo, tem quadro no chão, os móveis quebrados, várias paradas quebradas, assim. É uma mansão de dois andares, uma casa e uma casinha lá em cima. Então, tem um lado todo quebrado, é esquisito, é estranho, parece que a casa vai desabar, tá? E sem falar dessa bagunça, dessa destruição toda, tem uma galera ali em volta. Na parte de fora da casa, tem vários soldados de Meride, né? Eles estão com uniformezinho, meio que controlando o perímetro. Tem vários cidadãos, várias pessoas, eles estão no meio da cidade, né? Nessa casa está no meio da cidade. Várias pessoas estão se aproximando, como se estivessem olhando e vendo a destruição, o que está acontecendo, né? O pessoal gosta de uma bagunça, gosta de ver uma zona, né? Então, os caras estão se aproximando para ver o problema, o que está acontecendo ali. E os guardas estão controlando essas pessoas. Vocês se veem sem equipamento de vocês. Vocês estão com roupas mundanas, né? Roupas confortáveis, tipo isso. Calça, camisa, normal, tá? E vocês veem que vocês estão num quarto, que é na lateral, assim, da sala de estar. Deitados, vocês acordam, vocês estavam até deitados confortavelmente, tá? Em camas. E ao lado de vocês tem uma galera, tá? Pelo buraco na parede, vocês viram os guardas segurando o pessoal que estava entrando e tal. Ao lado de vocês tem um pessoal que estava ali, aparentemente, cuidando de vocês. Dá para ver que tem clérigo ali, que tem os carinhas com os rovezinhos. Está com, sei lá, pote de água com paninho para tirar febre e tudo mais, né? Ajudar com a febre e tudo mais. Além disso, vocês veem duas pessoas que chamam muito a atenção de vocês. Primeiro, Kartov. Antigo aliado, dono da casa, um guerreiro altivo, o cara é alto, forte, normalmente, vocês encontraram com ele. Ele não estava com a armadura completa, mas ele está sempre com a armadura ajeitadinha, tipo um conselhete de couro, algo assim, só para... que é o normal do cara vestir, tipo pijama. Ele sempre foi muito altivo, sempre recebeu vocês com muita elegância até, mas ele está completamente destroçado. Ele está num canto chorando, ele não está machucado fisicamente, mas ele parece mentalmente, psicologicamente completamente abalado, ele está chorando para caramba, está quieto, encostado no canto, chorando. Estranha muito vocês, porque Kartov, como eu falei, sempre foi essa pessoa altiva, e, além disso, vocês veem uma mulher, uma humana, alta, ela deve ter 1,85m, assim, se destaca bastante. Está usando um vestido azul, um azul prateado, bonito, tiara prateada, ela carrega um cajado e essa mulher chama muito a atenção, cara, muito, muito. A presença dela é sinistra, é até uma presença absurda, assim, em volta dela tem, atrás dela em volta, assim, meio que protegendo ela, tem 3 guardas, soldados, que dá para ver que os caras estão armadurados, se aparentam muito bem. Conhecem ela, tá? É a Imperatriz. Ela é a governanta de Milite. Como eu falei, está um caos ali no ambiente, só que quando vocês acordam, tem uma surpresa geral, o pessoal que estava cuidando de vocês e tal, essa galera fica... Pô, legal, os caras acordaram, né? Beleza, o pessoal começa a oferecer água ou alguma coisa assim, e começam a atender vocês, atender a necessidade de vocês, ajudar a levantar e tudo mais. Quem está ali? Está todo mundo. Então, vocês quatro, o Vulto não está ali. O Vulto não está ali. Vocês estão conhecendo agora o Enendeu, ele é exatamente igual, vocês viram ele, só que ele não está todo armadurado, todo preparado. Vocês viram que ele está com... Está com armadura, porque normalmente aventureiro não tira armadura, então está de armadura. Mas o cara não está preparado para viajar, o cara não está preparado para... Não está como ele estava no meio da dungeon, sabe? Ele está confortável, digamos assim. A gente está na mansão do Kartov. Vocês estão na mansão do Kartov. E tem um buraco na parede atrás da gente ali? Foi destruída, cara. Tem uma lateral inteira, uma quina inteira da mansão que foi destruída. Pedra no chão para tudo de qualquer lado. Essa quina está, tipo, a gente está no... Vocês estão na parte de dentro. Mas a gente está na parte de dentro, mas na parte de dentro onde a gente está tem uma quina que caiu? Como se tivesse quebrado uma parada para chegar na gente? Ou a gente está num... É, então, isso. Mais ou menos isso. Quebrou aquela parada ali... Talvez vai chegar em vocês, ok? Não é exatamente o quarto onde vocês estavam, ela é na parte da frente da casa. Tem uma quina destruída. Pensei que fosse, tipo assim, a gente está nesse quarto e essa parede aqui está... E essa parede aqui é a parede do quarto que está quebrada. Não, não, não. Ah, tá. Beleza. Nosso quarto está intacto, mas as paredes no caminho estão quebradas. Entendi. É, então, parte do quarto que vocês estão quebrou juntos, sabe? Tá. Entendi. A parada está detonada, destruída, arruinada. Eu olho em volta e vejo que estão todos eles aqui. E falo. Bem, finalmente minha ilusão acabou. Estamos na realidade. É triste. Então vocês viveram a mesma coisa? Vocês estavam no morro? Foi o que eu fiz. Não é hora para brincar. Eu me levanto e olho para a Imperatriz assim. Eu não tenho a menor noção de qual seria a referência para fazer. Eu olho para ela. Aí ela olha para você e ela faz uma referência junto, igual. Se liga, entendeu? Você trabalhava com a Imperatriz e a Imperatriz te chamou para uma missão especial para ajudar essa galera aí, esse grupo de aventureiros. Enfim, ela te explicou rapidamente, vou falar por alto que aos poucos a gente vai falando, que eles estavam numa situação de perigo e ela precisava enviar você para ajudá-los. Porém, ela enviaria o seu espírito, a sua psique. Porque eles estavam como se fossem presos num outro plano, num outro ambiente, numa outra situação. E você foi aí para isso. Entendi. Só que agora que você saiu, que você lembra. Entendi. Quando você estava lá dentro, você não lembrava dessa parada. Inclusive, agora você sai com as lembranças do que se passou lá dentro, você tinha, tipo, uma poção para ajudar a galera. Só que quando você entrou, foi como se as leis do ambiente que vocês estavam tivessem retorcido ou tirado a sua memória e você acabou caindo lá meio que vendido. Mas você tinha ido preparado para poder ajudar, entendeu? Agora que você volta, essas paradas voltam na sua mente e você, tipo, meio que... Ajudei! Mas poderia ter ajudado mais, sabe? Mas você acabou se perdendo. Ok? Então, vou levantar, se ajeitar, fazer uma mesura para a Imperatriz e esperar mais alguma coisa. Ele também vinha banhado. Ele ficou esperando mais informação. Ele percebeu que eu pisei na bola. Ele estava deitado com a gente, tipo, em uma das câmaras? Ele estava, tipo, num sofá. Ele não estava na cama. Cadê o Vulto? Na cama estavam vocês quatro, tá? Porque hoje só temos três. O Marquinhos não veio. Mas estava Tristan, Kuori, Digdim e Kelo. Vulto não está aí. Cadê o Vulto? Porém, tem uma cama vazia. Cadê o Vulto? Eu pergunto para um dos servos. Isso. Tipo, eu puxo ele com força e falo, onde está o Vulto? O cara meio assustado assim. Calma, calma. Vulto... Ele estava aqui, mas... Ele foi levado. Por quê? Aí ele faz assim. Aí quem fala é a Imperatriz. Tudo será respondido de seu devido tempo. Vocês estão bem? Estamos... Aí eu pergunto. Estamos? Estamos vivos. Vocês estão bem. Como estamos vivos? Os machucados que vocês tiveram lá na... Na dungeon... É... Vocês não estão fisicamente, não. Tá? Tipo, corte, essas paradas. Vocês não estão machucados fisicamente. Porém, vocês se sentem cansados. Vocês se sentem esgotados. Parece que vocês brigaram. Vocês estão meio de ressaca, sabe? Vocês não estão completamente... Pô, beleza. Dormi pra cacete. Estou descansado. Não. É como se vocês tivessem esgotados. É... Mentalmente e fisicamente. A cidade... Eu olho assim... Como é que a gente vem parar aqui? Tenho fome. É uma longa história. História é essa que precisamos... Desvendar juntos. Pois tem muitas perguntas pra vocês também. Tenho as respostas. A gente que não conhece ela... Consegue deduzir que ela é de uma hierarquia maior? Cara, ela parece ser sinistra, cara. Tá, beleza. É a mulher mais imponente que você já viu. Mais bonita, mais carismática e mais imponente. Você vê que a voz dela, a presença dela tem poder. Até você que normalmente é meio... Tipo, pegou o servo e puxou. Com essa mulher, você olha assim pra ela, você vê que... Que essa mulher, ela é altiva, tá? Ela é muito altiva. É... Ela... Ela fala assim... Vocês estavam com o Jasper? Sim. Sim. E onde ele está? O que aconteceu? Foi tudo culpa nossa. Não, foi culpa nossa. Ela olha e desconfia. Ela tá... Assim, ela tá numa posição neutra em relação a vocês, tá? Ela tá amigável, mas ela não tá toda... Ó... Meus amiguinhos, não. É. E quando você fala isso, ela olha pra você e ela faz assim... Você tem certeza? Como assim culpa de você? Você tem certeza que esse é o melhor Roberto a conversar sobre isso? Aí eu olho assim, não tem nenhuma proteção mágica, coisas que podem atrapalhar a gente, indicar ao dragão, coisas que atrapalhariam a nossa vida, sabe? Eu me preocuparia com isso. Você não precisa se preocupar com isso aqui agora. E as pessoas? Eu confiar com isso. Sim. Não tô com o dragão. É pro... Nessa hora que ele falou o dragão, eu me lembrei do saco da sacolinha que tava com o negócio e eu fiz assim e olhei pro lado pra procurar a sacolinha. A orb tinha ficado com vocês? Eu tinha jogado ela pro Jasper. Foi a última coisa que eu me lembro. Tá, então não tá com vocês. Não tá. É porque ela tava comigo na ilusão. Eu faço isso e eu... Onde estão... Onde estão... Onde estão nossas coisas? Eu pergunto pro servo. Eu evito... Eu evito falar com ele. Aí ele... As suas coisas estão aqui. Estão todas ali. Eu vou revirar as coisas e procurar minhas... Tá o equipamento que vocês estão aí, tá? Eu quero a sacola. A orb não tá. Eu pego a minha espada, pelo menos. Tá bom. Bem, então... Como assim foi culpa de vocês? É... Não foi culpa nossa? Não. Mas... Jasper nos ajudou. E acabamos colocando ele num problema grande. O que vocês têm a ver com o Rasordos? Temos muito a ver. Está na hora de lidar com as mentiras e falar a verdade. Eu falo... Pro Kartov o que que é... Nossa relação com o Rasordos? É... Quando... Quando a mulher começou a falar... Fomos sinceros. Quando a mulher começou a falar... O Kartov ele... Ele se recompõe um pouco, tá? Ele para de chorar. Ele levanta. Enchuga os olhos assim. Fica olhando. O... Você fala essa parada aí. Ele mesmo ele fala, né? Eles... Acabaram caindo numa trama... De Rasordos. Aí ela olha pra ele. E ela olha de volta pra vocês. Ela afirma, né? Rasordos... Levou Jasper. É o que ele queria desde o começo. E Jasper ao nos ajudar ele acabou sendo pego. Talvez se não fosse por... Pela gente ele não fosse pego. Nós achamos o tempo todo que ele era um inimigo. Mas não era. Mas essa era a ideia. Tinha de ser assim... Ou não funcionaria. Então você queria que ele fosse pego também? Não, isso não. Eu não sabia que Rasordos... Estava atrás de Jasper. Ela olha assim. Há muito tempo ele vem tentando se vingar, mas... Vocês... Quanto tempo estamos aqui? Há alguns dias, meu amigo. Isso explica a fome. Vocês... Foram salvos. Ela olha pro Kartov assim. O Kartov. Vou olhar pra ele. Já me levanto assim. Eu quero sacudir as talas. O problema é que uma série de eventos acabou... Culminando nesse momento aqui. Como vocês podem ver... Caso a mansão foi atacada... Ou a Ordem Marfim fez esse ataque. Malditos. Dá pra olhar a cidade daí. Isso chegou. A mansora alto. Dá pra olhar a cidade assim. Ao mesmo. Vocês estão dentro da casa. A realidade está quebrada. Ela... 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 Ela fala assim... Já tem um tempo que nós estamos atrás deles e... Porém, eles têm uma organização... Muito secreta. Está difícil... De desmantelar o grupo. Eles devem ter aproveitado o momento de fragilidade. De fato. Eles... Fizeram esse ataque... Muito bem coordenado. Levaram um amigo de vocês, o Vulto. Levaram a esposa e o filho de Kartov. Aí você vê que o Kartov... Volta a dar uma... Uma baqueada. Ele vira assim... Mas a mulher continua falando. Eles tentaram... Corromper vocês também. Tentaram. Mas somos incompetentes. Ela... 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 Ela abre um meio sorriso. E ela fala assim... Vocês tiveram certa ajuda. Mas sim... O mérito de vocês por ter... Resistido... Ao domínio... Dessa criatura. Que faz parte da... Da... Da ordem marfim que estava controlando os outros. E tentando colocar contra nós. Isso tudo faz muito sentido agora. Que tentou fazer aquele assassinato. Controlando a mente. Quando eu fui ler os pensamentos. E tinha outra criatura. Que eu consegui ver apenas um Vulto. Não um Vulto. Gato. Um Vulto da criatura. Sim. Isso faz muito sentido. Depois você me explica. Mas tememos que... Os tentáculos do domínio... Dessa criatura. Desse ser. Estão se espalhando... Mais rápido do que gostaríamos. São demônios. São demônios. São. São. Claramente são demônios. Claramente são demônios. Posso fazer um teste de... Arcana? Sei lá. Não. A gente... São demônios. São demônios. É. Tem um demôniozão de espada. Claro que a gente estava... Claro que a gente estava no domínio. Que tudo era... No domínio que a gente estava tudo era meio deturpado. Não precisava falar Arcana não, cara. Aparentemente aquele... Vocês enfrentaram demônios sim, tá? Então. Tinha demônios envolvidos. Eles estavam lá no final de tudo. E... Eu tenho certeza. Mas eles não eram de nada. Nós... Nós precisamos... Localizá-los. Sem Jasper. Nós voltamos praticamente a estaca zero. Para desmantelar esse mundo. Claro. A droga. A droga da mente. Será que a droga é o que está fazendo espalhar o domínio? Dos demônios? Com certeza. Através da droga. A droga da mente. Sim. Mas a droga é muito específica. Para magos? Seriam as melhores... Não é qualquer cidadão que consegue acesso a ela. Ele é muito caro. Vocês teriam acesso aos melhores. Para dominar os melhores. E assim você teria... Mas esse é o grande perigo. O grande problema. Nosso maior terror. Que... Ele esteja usando essa droga... Não só para lucrar. Mas... Para manter algum tipo de domínio. Sobre as pessoas que a usam. Ah, eu não... A senhora é a imperatriz? A famosa? Que... Comanda todo o amerício? Claro que é, cara. Ela faz assim. Então... Meu nome é... Então... Desculpe me informar, senhora. Mas eu tenho certeza. Faz todo sentido. Você aproveita uma mente... Frágil, ou forte. E quebra. E domina esse ser. E a partir daí você tem vários criaturas fortes a seu serviço que podem te ajudar a fazer a coisa duplicar, triplicar e fazer a resistência, a ordem mafim, seja crescer. Essa borboleta azul realmente virou um problema. A gente ainda tem a pista direção da estufa das borboletas. Ainda a sua favor. Mas nesse ponto é capaz de eles já terem evacuado. Senhora Imperatriz, me diga uma coisa. Quem controla a tropa? Nós não sabemos. Nós sabemos. O que nós sabemos é o que vocês sabem. Que ela é dividida em três. Distribuição. Distribuição, produção e... Front. Front. Nós eliminamos o responsável pela front. Mas é só isso que vocês têm. Nós temos um certo apoio na resistência também. Sabe o que acontece? A estufa parece representar uma parte importante da produção. A resistência foi dominada pela criatura da mente para parecer que fazia parte da ordem mafim. Isso. Temos inimigos em comum com a resistência. Vocês... Vocês... Sei que estão se recuperando. Mas o tempo urge. Vocês poderiam... Me seguir? Claro. O tempo urge. Nós seguimos um dragão? Nós... Não... Não. Eu queria nos interagir assim. Aí, tipo assim... Ela dá um tempo para vocês botarem o equipamento de vocês... Pegar o equipamento de vocês... Ela vem falar com você, Elendor. Ele deu? Ele... Vocês também ele deu? Vocês estão ótimos, mas... Pensei de ver ganhado por não ter conseguido prestar toda a ajuda que poderia. Uma vez dentro do encantamento, eu perdi toda a ganhada. A lembrança de quem eu era, de onde eu ia fazer. Essa criatura é um mistério para nós. Claramente é um ser muito poderoso. Eu ouvi isso. Ouviu? Mas eu fiquei preocupada. Eu estava lá para ajudá-lo. Bom, vocês estão aqui? Estão bem? Era o que importa. Era o que precisávamos. Você foi lá para salvar a gente? Muito obrigado. Não sei se não deu muito certo. Não, foi bom. A gente te conheceu, sabe? Você gosta de livro. Inclusive, Imperatriz, eu gostaria de solicitar, se fosse de seu agrado, que eu acompanhasse o grupo em suas viagens. Vem, vocês podem vir. Você pode vir conosco. Ela vai falar com o Katov. Você vê que ela abaixa, sussurra alguma coisa para ele, fala alguma coisa com ele. Rola um perception. Eu vou ouvir. Eu quero. Como foi, Mose? Mose? Oh, louco! De cara assim? Na lata? Aí, o que você ouviu, Imperatriz? Ainda bem que ela foi embora. Filha lá. Porque agora só restou em você pra mim. Te quero. Hoje, mais tarde. É... Você escuta ela falando assim... Na 27. Você escuta ela falando assim, calma, Gabriel. Nós vamos encontrá-la. Ela espera vocês se reunirem então. Aí, tipo, os três guarda-costas estão com ela. Fala. Ela muda o tom? Tipo... Vai falar com ele? É. Muda. Beleza. É um tom amigável. E, pelo que você sabe, pelo que vocês lembram, Kartoff já foi companheiro da Imperatriz. Foram eles que, junto, expulsaram as hordas de Menin. Ela deixou de falar como alguém que tá num degrau acima pra falar de igual pra igual. Perfeito. Beleza. Eu não ouvi nada que a gente falou. Ela junta vocês assim e ela começa a fazer uma... uma espel. Didin, tu tá... tu tá animado, cara. Apesar da situação, da tensão, do caos. Essa mulher é sinistra. Você sabe que ela é sinistra. Tem muito poder. É tipo assim, você tá encontrando uma pessoa que é muito superior e que, porra, você tem a aprender, você tem a distrair dela. Ela começa a fazer uma magia, você fica olhando, tentando descobrir que magia é e vocês veem que é tipo um teleporte, sabe? E ela teleporta vocês. É. 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 Vocês têm uma sensação inicial de perda de terreno, né? de deslocação e vocês são transportados pra outro lugar. Num local com paredes de pedra, tá? Paredes grandes, grossas. Tem um tapetão vermelho. Vocês saem numa sala com escrivaninha, vários livros assim na parede e tudo mais. Os guardas vieram junto, ela veio junto. O ambiente é todo de pedra, tá? Pedras grossas, grandes, como eu tinha falado. E ela fala assim, sejam, sejam bem-vindos ao castelo de Merid. Eu preciso da ajuda de vocês pra tentar localizar a Ordem Mafia. Como falamos até agora, o que temos de informação sobre eles é basicamente a estufa. Vamos tentar alguma coisa mais rápida do que vocês viajarem até a estufa, encontrarem alguma coisa ou não lá. Vamos tentar outros caminhos. A gente fala isso enquanto ela vai andando em direção a uma porta que tem na sala. É uma porta de metal, de ferro. E você vê que ela chega perto da porta, não tem maçaneta. Ela só chega perto da porta, encosta a mão assim. E a porta se abre. Ela abre pra dentro. E, cara, dentro dessa sala, completamente diferente. Parece outro mundo. Você viu que tinha muitos livros ali? É... Parece outro mundo, cara. O chão, ele não é chão de pedra. Parece que tem um vidro. Ela começa a andar. Ela entra na sala. Vocês tomam um primeiro susto. Porque parece que ela vai pisar no nada, assim. Tá tudo escuro, tudo negro. Mas quando ela pisa, assim, parece que tem tipo um vidro no chão. E em volta dessa sala, não dá pra ver nada. Tá tudo escuro, uma escuridão. Não é que a escuridão... Não é que ela desaparece. Mas só dá pra ver ela. E aí ela chama vocês. Ela faz sinal pra vocês virem. E ela fala assim, não tenham medo. Podem vir. Ah, eu não tô com medo não. Eu tô excitado. Ela dá um sorrisinho, tá? E ela... É... Vocês entram na sala. E quando vocês entram, parece que a escuridão vai se ampliando, né? Tipo, vocês... Não dá pra ver nada em volta. Mas vocês conseguem se ver numa boa. Parece que vocês estão no meio do nada. Isso é muito bom. E quando fecha a porta, fica... Parece que vocês estão no meio do espaço sideral. Tipo isso, sabe? Vocês não sabem o que é espaço sideral. Mas aqui pra vocês, tá? É pra galera imaginar em casa. E vocês veem que ela... Ela para um tempo e ela começa a se concentrar. E aí começa a mudar. Começa a ficar... O ambiente, ao invés de escuro, de negro... Começa a ficar azul. Pega um azulado. Parece que vocês estão no meio do... Do nada, assim. Eu já tentei algumas vezes encontrar essa criatura magicamente. Mas ainda não foi possível. Eu tenho uma noção de porquê. Pode ser apenas a teoria. Mas ela usa criaturas. Ela domina a mente de criaturas. E ela assim, ela vai se escondendo no subconsciente de cada um que ela domina. Criando camadas. Camadas onde ela se esconde provavelmente no mais profundo abismo da mente. Isso faz uma complexidade muito grande. Pra chegarmos tão fundo que descobrimos, através de todas as snacks, chegar ao lugar certo. É uma boa teoria, gente. É uma boa teoria. Vocês não entenderam o porra nenhuma. O alimento é a ciência da pessoa. Ele realmente fala muito isso de homem. Vamos começar pelo óbvio. Ela de novo se concentra. E aí vocês, nesse azul que está em volta, começam a mudar. E começam a aparecer umas imagens. Como se tivessem repetidas em volta de vocês. Aparece a imagem de uma mulher. De mais ou menos uns 40, 45 anos. Com um vestido verde, verde escuro. Cabelo preto. E mulher muito bem vestida e tal. E aí ela está concentrada e ela fala assim. Essa é a esposa de Cartog. E aí fica a imagem aparecendo em volta assim. Vamos mentalizar isso. É muito importante. E você vê que ela está se concentrando, se concentrando. Mas de repente ela para. As imagens somem. Ela balança a cabeça. Não consigo. Existe... Você não consegue usar... Não consigo encontrá-la. Mas diz como localizar... Objetos. Algo que ela esteja... Que ela sempre carrega. Localizar um objeto. Ela ou da criança. Eu... Não necessariamente ela. Talvez um objeto você crie um buraco nessa história. Eu boto a mão nele e falo. Está dentro das bênçãos de nós conseguirmos localizar criaturas. Mas foi o que ela tentou fazer agora. E não conseguiu. Não foi? Ela acredita. Se ela não conseguiu, a gente não vai conseguir. É. Aí ela... Mas tem o que fazer. Ela escuta o que você fala. Aí ela bota a mão no bolso. Na bolsinha que ela tem aqui atrás. Por dentro do vestido. Tira um anel. E aí vocês veem. Ela de novo se concentra com aquele anel na mão. E o anel meio que se espalha em volta da sede inteira. E aí de novo ela... Vamos ao... Segunda tentativa. Mas... Eu creio que vai ser a mesma coisa. E aí ela de novo para. Começa a se concentrar. E... Aparece a imagem de... De um homem, né? De mais ou menos uns 20... 22 anos. Tá usando uma armadura e tudo mais. Essa imagem se espalha assim. Ela tá concentrada. Aí ela... De novo alança a cabeça. Sai. Vamos fazer diferente? E ela fala. Filho de Kartov. Eu também não consigo encontrar. Ah! Eu tive uma ideia. Eles estão se preocupando claramente com o Kartov, seu filho. Mas quem liga para um gatinho? Aí eu começo a fazer a ilusão do Vulto agora. Pra ela. Pra ela visualizar bem como o Vulto era. Ela olha pra vocês e fala assim. Só pensem nele. Aí eu... Aí eu... Começo a visualizar ele. Aí eu visualizo uma bolinha de lã. E ele brincando com a bolinha. Um objeto que também ele sempre tem. Ela... Ela se concentra. E aí a imagem do Vulto aparece em volta assim de vocês. Tá? De novo... Ela... Quebra o momento. Eu desconfiava que... Isso aconteceria. Ah! Bola do Dragão. Aí eu faço agora a esfera. A esfera. Sim. Essa é a esfera que... Não, mas... Isso não tem nada a ver com o que a gente está aqui fazendo. Ah! É verdade. Essa é uma pista pra Jasper. Ah! É uma pista pra Jasper. Aí eu... Você vê que no momento ela... Ela fica na dúvida... Do que fazer. É tipo uma escolha que ela tem que fazer. Isso. É como... Na verdade é como se ela... Se ela tivesse focada... Pra procurar o pessoal da Ordem de Marfim. Aí você ofereceu uma parada pra encontrar o Jasper. Aí você vê que por um momento ela... Ela tipo... Não, porra. Aqui ela encontrou o pessoal de Marfim. Mas aí ela... Ela fez isso e ela fala assim... Vamos tentar. E aí ela para, se concentra. E aparece essa esfera em todo o local. E aí muda. Primeiro vocês estão vendo só a esfera. E aí de repente muda. A esfera desaparece. Começa a passar como se vocês estivessem... O ambiente que você está... Como se vocês estivessem percorrendo um corredor. Um túnel escuro. Uma caverna bem escura. Passa bem acelerado essa visão. E de repente abre uma visão de um local maior. Uma caverna grande assim. Uma luminosidade avermelhada assim. Um esquema meio vermelho. E de repente pata. Um negócio preto passa em cima assim. E a visão sobe. Vocês voltam a ficar numa parada azul. Aí ela... Não. O dragão percebeu que estávamos procurando ela mesmo. É. Ahn... Aliás, espero estar com rasortos. Certamente. Mas está vivo? Parecia com aquela caverna aqui. Foi de que sim. Parecia com a caverna. Foi não. Viu? Você pode tirar conclusões com você mesmo. Não. Não. Ela fala assim. Vamos... Vamos voltar... A tentar encontrar a Ordem Marfim. Me desculpe te tirar do foco. Não foi meu objetivo. Era só uma ideia. Não é problema. Eu quero encontrar a Jasper também. Temos... Eu trouxe vocês aqui... Tem uma coisa. Porque vocês investigaram eles. Vocês... Tiveram contato com outras pessoas da Ordem Marfim. Com esses seus poderes de detecção, Imperatriz. Podemos tentar achar as borboletas. O pó que é extraído delas. Vocês já viram essas borboletas? Nós sabemos da floresta. Ele... Ele sabe tudo que são borboletas. Eu... Faço a borboleta assim. Doidinho. Doidinho. Doidicraft. Faço assim. Uma, duas, três. Vão saindo assim das mãos. Aí ela para. Se concentra. E aí espalha... Borboleta em tudo quanto é lugar na sala. Tá, cara? Uma borboletada na nave. E aí... E aí ela... Ela tá concentrada assim. E a visão... Aí muda, tá? Some as borboletas e de novo parece que vocês estão viajando muito rápido, tá? Só que agora vocês não estão numa caverna. Vocês estão ao céu aberto. E aí vocês meio que entram numa floresta. E vocês vão se aproximando de um local que parece ser uma estufa. Alguma coisa assim, tá? Aquela? É esse lugar? É esse lugar? É esse lugar? A gente já sabia disso. Eu sabia se ela realmente ou se de repente foi pra outra. É, eu fiquei preocupado deles mudarem algum lugar. Mas eles são burros. Sim. Assim, a gente tá vendo... Eles sabem... Ou a gente tá fisicamente lá? Não, vocês estão vendo. Vocês estão vendo e... Parece que vocês estão lá porque o ambiente muda e parece que vocês estão no local, tá? O feeling é meio que o feeling do... 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 do X-Men. Isso, tipo X-Men. Eles sabem que vocês conhecem esse lugar? Não. Não sabem. Eles conhecem? Hã? Eles não sabem que eles sabem. Não sei se eles sabem. Talvez por isso eles não tenham ouvido ainda. Eles não sabem. Eles tiveram dentro da nossa mente. Eu não sei se eles sabem. Não, não sabem. A gente não tava pensando em borboletas. A gente tava pensando em muitas outras coisas. Na minha mente nem esteve, né? A gente... Lá na taverna? Não, não. Lá na taverna e... Quando vocês enfrentaram o maluco... Os malucos na taverna. Mas no momento nenhum, eles estavam deslocando a borboleta. Lembra que a gente falou assim? Depois a gente vê a borboleta. Vamos focar em outras coisas. Então nossa mente... Ela é guiada por nossos desejos. Nossos desejos estavam em outro lugar. E não na borboleta. Então eles não sabem de borboleta. Mas eles estão sempre na guerra. Então eles têm visto muita guerra. Então a senhora acha que é o melhor caminho? Esse é um ponto, sim. Então tudo bem. Mas eu gostaria de procurar mais. Temos uma oportunidade aqui e vamos explorá-la. Já que você... Essa imagem que estamos vendo é o que está acontecendo lá agora. Ela dá um sorrisinho. Sim. Aí eu quero prestar atenção. Como é que está? Tem trabalho? Tem gente lá ou está abandonado? Como é que está? Então, é muito parecido com uma vez que você foi lá, tá? Num primeiro momento parece que está abandonado. Não tem muita coisa por ali, sabe? Parece que o local é meio deserto, no meio da floresta. Tem animais, insetos e tudo ali. Tem que ficar um tempo para ver se tem algum movimento. Só tem a estufa e não dá para ver lá dentro. É, mas como está ali só agora... Entendeu? É... Na estufa, ela tem uma estrutura construída... Tipo, não é uma coisa natural, né? Não. Então, tem que identificar alguma coisa de arquitetura? Cara, não te parece ter uma arquitetura específica muito definida, não. Parece mais que foi construída de acordo com a necessidade. Chega a ser um improviso, mas não tem nada muito detalhado. Mas que nem material dá para dizer alguma coisa... Pode ser de onde veio? Indicação? Olha um dado aí, cara. Podia ser, tipo, história? Pode ser, né? Uoooooooh! Tá ligado aqui, né? Uoooooooh! Dois dados rolados... 21, 21. Dois vinte sem mesas, a hora, assim... Unicita! Pô, falaram ali na moedo... Ou vinte merece uma... Por isso que eu gosto dessas várias vezes, eu não vou te falar porra nenhuma. Mas, rola um dado aí. Tá vendo o maluco perguntando, o grontar escreve alguma coisa, ele inventa na hora. Agora é hora de inventar. Agora é hora de inventar, meu irmão. Até aqui tava escrito. Até aqui eu tinha na mente, eu tinha bolado e tudo mais. Agora, porra, o cara manda uma dessa e agora é hora de inventar. Você é um cara estudioso, que gosta de história e tudo mais. Você olhando aquele... Tem tipo um tecido, parece ser um tecido, tá? E esse tecido você já viu anteriormente. É uma cidade élfica. É um tecido que eles fazem com uma substância particular dessa cidade, desse local élfico. Só faz nesse lugar. Só faz nesse lugar. Com um bicho que dá... Tipo um besouro, um besouro pra cedo. A cara do grontar tá... Um bicho. Eu tava zoando, cada cedo é assim. É escurrado, né? É raro. Beleza. Tem o nome... Eu sei o nome desse lugar. Você sabe o nome desse lugar. Essa parada é feita na floresta ao norte de Kamingon, na floresta de Vinara. Bicho da seda elfa. Gente, esse tecido aqui, que tá aqui em cima, ele só é feito pelos elfos da floresta de Vinara. Os elfos que fazem? Quem faz é o bicho da seda. Esses elfos pegam. Faz a seda. Mas tá até selado. Eles cultivam o bicho, pegam, tratam e fazem o tecido. E assim, cara, você vê que é uma parada que foi muito bem feita. Porque normalmente você faz uma roupa, um hobby, uma camisa, uma parada dessas. Os caras têm, tipo, 30 metros com essa porra. Então, tá espalhado. Tem gente que faz seda e tem gente que faz droga. Isso parece ser essencial pro processo, ele parece ser parte do processo. Esse material é necessário? Kerman, você acha que sim? Porque essas borboletas, se você vai lembrar, eu tinha te falado que essas borboletas não eram naturais. Você nunca viu essa borboleta em lugar nenhum. Nem mesmo na floresta onde eles estão, dentro dessa estufa. Então, pra você, o ambiente que essa estufa gera, cria, possibilita essa borboleta viver ali dentro. Pode ser de uma condição de luz. Porque a luz incide passando pra ser 10 minutos. Só pra deixar claro, e pra galera que tá em casa vai ficar ligado, essas borboletas são maluquices. A borboleta é parte da droga que é criada. Então, eles pegam algum, tem algum processo ali, utilizando a borboleta, que vai como componente pra essa droga. Já que a gente tá falando sobre membros da Ordem Marfim, eu lembrei de dois membros que a gente conhece. Tataruki e Bordão. Tataruki é aquele meio orc, que lidou com a nossa negociação da carroça. E Bordão, o cara que assinou o contrato com a gente. Foque nele, por favor. Meio orc. Aí ela para, começa a pensar, começa a concentrar. Aí aparece a imagem do Tataruki em volta. A câmera muda, né? E vocês começam a se aproximar. Vocês vêm pelo alto e chegam numa casa, dentro da cidade de Meríde mesmo, e o maluco tá num quarto, mexendo nos papéis, assim, numa mesa. A gente já foi nessa casa, a gente sabe em qual parte da... Vocês não foram nessa casa, não. Mas quando a gente vai chegando perto, deu pra ver qual é? Tá, deu pra ver. É o nobre ou é o distrito? Não, o distrito. Não é na parte nobre, é no distrito. É no distrito. Como é que... o que ele tá fazendo? Ele tá, tipo... Não, não parece que tá... Ele tá de boa. Ele tá de boa. Quem é esse? Ela pergunta pra você. Quem é esse? Esse é da Tataruki. E o que ele é, o que ele faz... Ele foi um do... O Jasper tava em contato com ele. Ele fez o transporte de... Fez o transporte de Jasper pra fora da cidade. E ele sabia diretamente sobre... Não sabia, mas tinha informado sobre ele. Você teve na mente dele. Distribuição da droga. Expansão para tigodão. Você vê que quando vocês falam isso, a mulher, ela dá uma caída, como se ela lamentasse não ter conversado com o Jasper, porque o Jasper tava fazendo a missão escondida justamente pra, porra, descobrir essas paradas, enfim. Isso aí que ela dá uma... dá uma lamentada. Aí ela... Bom... Quem é o outro? O outro é Bordão. Aí ela foca. Você foca na mente... Você foca na imagem do cara, ela foca. Aparece a imagem dele em volta. Vocês são transportados pra sede lá da... Da TC. Da TC, da companhia. O cara tá lá trabalhando normal. A movimentação tá normal. Tá como foi aquele dia que a gente tava lá, né? Sim, não tem nada que levante suspeito. Somos ir além. Mas quem vocês encontraram? Pessoas com quem a gente cruzou o caminho. Tem o Durdin, o gnome que trouxe a gente pra cá. Não acho que vai valer a pena. Não, não vale. É só um vagabundinho. Além dele, tem o Dúrguron. Contra quem a gente brigou no meio do caminho. A gente roubou ele. Ele é um contrabandista de armas. Ele tinha uma outra... Seria bom saber dele. Porque ele tem algum tipo de... Mas ele tem ligação com a ordem mafim? Talvez ele... Não sabemos. Ele faz coisas erradas. Mais do que isso, Dik-Din. Contrabanda... Dik-Din. Contrabanda de armê. Mais do que isso, ele tem uma esfera... Uma esfera, não. Pirâmide. Dentro do seu estabelecimento. A senhora precisa saber disso. Essa esfera é muito importante. Pirâmide. 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 Esfera do grelhão. A pirâmide. Que está dentro do esconderijo deles. Dentro da floresta. Ela altera totalmente a magia em volta. Algo espetacular. Eu presenciei. Como assim, Dik? Ela pode aumentar, potencializar a magia. Sabe? O pequeno míssel mágico pode parecer como se fosse algo muito maior. Vocês chegaram nesse local? Sim, lá dentro. Eu fui lá dentro. Eu fui lá dentro, invisível, roubei todos os itens dele, fui embora, ele não conseguiu me pegar. Chega, vamos lá. Vamos lá, gente. Peguei tudo e fui embora. Ele tentou me acertar, mas ele não conseguiu. No meio do caminho, ele tentou nos pegar e não conseguiu. Mais do que isso, você teve contato direto com essa arcana da pirâmide. Sim. Você fez um ritual de detecção de magia? Sim, sim. Mas é muito poderoso. Essa terra. Desculpa, senhora. Eu estou acostumado a usar palavras inadequadas com os meus amigos. Não tem problema. Essa pirâmide é muito importante para a história e para o mundo infantil. Podemos falar mais sobre ela? Que ninguém deu bola para ela, porra! A senhora, a senhora tem que entender que aquele lugar lá já tem dono. É lá que eu vou estender minha torre. Então, senhora, tira o olho, hein? O meu plano é o seguinte. Quando eu tiver uma torre, eu vou potencializar toda a ilusão. E a floresta, ela vai parecer que é de verdade, mas é de mentira. E a torre também vai ser invisível. E sustentada pela magia potencializada. E aí eu vou ficar lá e ninguém vai saber. Ela fala assim para você. Diggin, então o que eu vou te falar vai te animar ainda mais. Não existe somente uma pirâmide. Ela quer dizer que você pode ser mais popular. As igrejas estão espalhadas por fantia pelo reino. Nós não sabemos exatamente o que elas fazem ou o que elas são, mas é algo que estamos estudando. Ah, estamos um passo à frente, então. Eu tenho uma pequena noção. Talvez. Ah, talvez essa seja diferente das outras. Talvez sim. Talvez não. Talvez essa seja diferente das outras. Talvez eu saiba onde ficam as outras. Talvez não. Ah, então aí você tem mentira para mim, não quero contar. Ela dá uma risadinha. Mas vamos nos concentrar aqui na ordem de mafim. Acredito que essa pirâmide possa ajudar você. Não precisa não, ela é muito poderosa. Mas imagina... Provavelmente aqui tem a pirâmide também. Imagina alguém muito poderoso com mais pirâmide. Isso aí é tudo que está. Por algum acaso estamos... Por algum acaso estamos dentro de uma pirâmide dessas? Eu aposto que sim. Nesse momento? Eu aposto que sim. Ela tem que enganar a gente, mas eu sou um enganador. Ela pode não ser no oráculo, mas tem a documentação que está tirada. Dixi? Sim. Você pode usar uma magia? Eu estou anotando coisas. Sobre alguém. Você anota no foco. Vocês enfrentaram outras pessoas. Vocês falaram que Jasper salvou vocês. Sim. O que aconteceu? Como foi? Nós enfrentamos... Ah, tem sim Barote, que é o Goliath, o líder. Eu não sei se ele morreu, na verdade. Pode ter sido resgatado. Vocês encontraram com o líder da front, não é? Sim. Nós derrotamos ele, na verdade. Eu vou focar. Vem sem dele, por favor. E aí ela para, se concentra. Mas eu penso na última pancada que eu dei neles. Tudo bem. Aí aparece a imagem do Barote, tomando uma porrada assim, aparecendo em volta. Nesse momento, eu estou com o olho da assim. Onde é de quem é isso? E aí, nessa hora, muda a visão, dá aquela acelerada, vocês passam pelos céus e entram numa floresta e vocês aparecem num local. Parece ser um acampamento. Tem um negócio de uma fogueira, tem umas ferramentas, tem um barril e tal. É um acampamento, no meio da floresta, tem como se fosse uma clareira. O Goliath está lá. É armadurado. Vocês veem ele. Ele, quando vocês enfrentaram, ele estava com uma armadura completa, assim, pesada. Ele está com essa mesma armadura, mas ele está com umas partes trocadas, tá? Ele está com umas partes trocadas. Ele não está com machado, porque o machado, o Marquinhos pegou. Ele está com martelo, um martelão de guerra, assim, preso nas costas. Em volta, tem um pessoal trabalhando. Vocês vão colocar o de trabalho. Tem umas caixas, o pessoal está meio que transportando umas caixas. Tem como se fosse um monte, assim, uma parte mais alta, que parece ser mais de rocha. E tem uma caverna, cara, um túnel, que não dá para ver por causa da visão onde vocês estão. Vocês estão focados nele, mas tem uma entrada, assim. O que é? Você conhece esse lugar? Você não conhece esse lugar. Mas, porém, pelas árvores, pela vegetação e tudo mais, parece ser na floresta que tem as borboletas. A mesma floresta da borboleta. Que é a sudoeste de vocês. A floresta de Quinchalha. Quinchalha. Isso, na diagonal. Então, a gente vai ver esse lugar e eu falo assim, então eu faço assim na imagem, tipo, para ela dissolver. Como se eu tivesse poder para dissolver a imagem. Já vou, você consegue. Aí ela, calma. Ela faz assim, calma. E aí, sai da caverna uma outra criatura que vocês não tinham visto ainda. Uma criatura alta, com aparências de dragão, mas é humanoide. Tem aquela cara de dragão, né? Cara de jacaré, focinho comprido. Coloração verde escura ou quase preta. Estou acostumado com o Dragonborn. De frente de um Dragonborn, essa criatura tem asas. As asas estão recolhidas, né? Não está, não anda com as asas abertas, mas dá para ver as asas nas costas, assim. E essa criatura, ela sai de dentro da caverna. E está ali. Ou seja, não tem som, só imagem, só visual. Eu nunca tinha visto isso aí. Parece que está falando alguma coisa. Parece que está falando e está falando diretamente com o bolário. Só uma coisa. Tipo, o dragão mesmo, ela anda de quadro? Não, é humanoide, duas patas, dois braços. Ela lembra o que a gente enfrentou? Parece um Dragonborn, mas tem rabo e tem asa. Mais bestial. É mais bestial. Ela fala, essa criatura é nova para mim. Posso lembrar se você já viu no registro disso em algum livro? Fala aí. Fala o que é? Uh, eu tenho histórias. Você tenta lembrar se você viu, se você já viu isso em algum livro, em alguma história, alguma coisa assim. Pô, eu fui, gente seu. Vocês buscam aí na criatura, no bestiário, o que vocês já viram, já pensaram, bestiário mental. Eu sou. Digidin, você já ouviu falar, já leu, já viu alguma coisa relacionada a criaturas que são descendentes de dragões. Não é que é um meio dragão, mas experiências, que dragões fizeram experiências para ter aí uma sumirraça ou uma criatura... Sei lá, caiu, meu irmão. É, algo desse tipo. Que eles até... Que eles não chamavam de filhos, mas que eles geravam com parte da essência deles. Minha senhora, então, já que é algo novo para a Imperatriz, vou acrescentar a sua repertório de conhecimento a algo que eu posso dividir. Bem, essas criaturas são feitas da essência dos próprios dragões, através de experiências longínquas, muito tempo atrás, para criar a criatura perfeita, que emanasse a sua... magnitude draconiana, de alguma forma, mas eles não são considerados filhos, talvez lacaios ou serviçais leais aos dragões, pois são feitas da própria essência, através de experimentos. e esses são os trecostas. Vocês sabem desse lugar onde eles estão? O que eles estão fazendo lá? Eu não conheço, nunca vi esse lugar. Kellan, aparentemente, sabe onde é que fica. O local. Digo, floresta, não o local. Vamos fazer assim. A senhora se importa se eu fizer um plano para a senhora? Parece ser muito arrogante da minha parte. Pode falar. Já que a senhora tem poderes na cidade, a senhora poderia cuidar de estar com a senhora. e tentar, por esse meio, descobrir o que eles sabem e coisas desse tipo. Enquanto isso, nós vamos, diretamente, aproveitar, já que são ninguém, para resolver esse problema do trecostas e do golaia e das borboletas, que provavelmente estão todos conectados. Eu acho que seria justo. Vocês disseram que as borboletas são parte da produção da droga. Sim, as borboletas são essenciais na minha boca. Elas são uma matéria-prima, bruto, mas é gracioso. É, ela é completa. Será que esse local onde eles estão não é outra parte do processo? Provavelmente tinha encaixado. Sim. Faz sentido. Pra que você transportaria por grandes distâncias se você pode fazer algo próximo? Aí ela, ela fala assim, eu preciso descobrir onde está a família de Cartovia. Mas eles são a coisa mais próxima que temos. Se foi eles, eles que pegaram? Foi a ordem de Marfim, sem dúvida. Nós fomos atacados. Cartovia foi atacado pelos próprios soldados da cidade. Temos certeza que eles estavam sendo controlados por essa criatura. Infelizmente, eu acho que teremos que ir no front novamente, para tentarmos chegar mais fundo dessa camada. Felizmente. É. Entendeu? Você quer ir com eles? Sim. Muito bem. Certo. Aí ela, ela meio que quebra a concentração e o lugar volta a ficar todo escuro. E ela começa a sair, a abrir tipo a porta. Vocês saem, tentem descobrir onde está a família de Cartovia. Será a primeira coisa que eu vou tentar fazer. Eu, inclusive, estou escolhendo as magias específicas. A nossa missão é encontrar a família de Cartovia? Tem que juntar vulto a família de Cartovia e principalmente isso. Mas, enquanto isso, eu vou dizer... Curio, nós precisamos desmantelar a ordem de Marfim. Eu estava indo por mais esse viés. Mas, minha prioridade inicial é sim encontrar a família de Cartovia. Nós não somos um tumor para o resgate. Digitinho. Não, eu tenho uma ideia. Ela olha assim, olha pra você, olha meio pro alto. Eu posso fazer o resgate, mas eu preciso saber onde eles estão. Tem algum meio de eu me comunicar com você? Nada de esperas. Ela para, ela dá uma pensada. Eu não tenho nada pra fazer. Eu posso preparar algum tipo, um... Eu tenho uma pensão, entendeu? Ela olha pra você. Permite mandar uma mensagem a longa distância. Ela está sendo mesquinha e segurando recurso. A gente está exaurido. Cuidado. Nós não temos condição de sair hoje. A menos que a viagem pra lá seja longa. A menor ideia é ser longa. Eu não tenho como teleportar vocês pro meio da floresta. Ah, eu tenho como fazer estratégia. Nem seria uma opção. Andando a gente chama menos atenção do que um teleporte. Você pode nos teleportar por algum lugar um pouco mais próximo? Talvez próximo de uma estalagem no meio do caminho? Seria bem como meio ambiente. A entrada de merídio é o máximo que eu posso fazer. Ah, então se preocupe. Eu acho que eu tenho um, gente. A gente chegará bem rápido. A operatriz dispensa vocês. Ela paga vocês. Dá 600 T-Volt pra cada um. Vocês levam o machado do cara. Será de vocês mesmo. E vocês vão descansar pra acordar. Tá bom, beleza. Vocês querem fazer alguma coisa na cidade específica? Eu quero ir pra algum lugar comer muito. Fala de novo? Eu quero ir pra algum lugar comer muito. Comer muito. Comer e beber muito, tá? É o que vai me... Oi? Averna. Eu tô querendo dizer assim, que não precisa necessariamente entrar no mundo. É isso que a gente já tá... Não, tranquilo. É, vamos, vamos. Mas só deixando claro que é o que eu vou fazer. É, vamos acelerar, vamos acelerar. Eu não sei o alcance dos tentáculos dessa criatura. Eu não conheço os poderes dela. Você tem... Eu não sei o quanto vocês estão comprometidos e o quanto ele está procurando por vocês. Sei. Eu sei que ele investiu uma... Um esforço grande pra dominá-los. É possível que ele esteja atrás de você. Você tem algum mercador de confiança, contato, mercantil? É porque a verdade, sabe? E ele trabalha com você? Você pagou merda essas 600 peças de ouro. Nós somos bons, muito bons. Querendo deixar nosso amigo bem equipado pra andar conosco. Estamos querendo uma arma decente pra ele. Ela olha pra você assim, tigitinho. Mas seria no mercado negro. Se ela tiver um mercador de confiança, seria muito melhor, na verdade. Não vão ao mercado negro. Aproveitem que estão aqui no Distrito Nobre. E vão até Saziros. Saziros tem uma loja de itens mágicos aqui dentro do Distrito Nobre. Então tá bom. É preciso autorização especial pra entrar aqui e... Mas vocês já estão aqui. Vocês têm meu salvo conduto. Vocês podem ir lá. Tá bom. A senhora me desculpa por ser respeitoso. Cuidado, pequeno. É porque eu passo um pouco dos vídeos. Eu já percebi. Tudo bem. Não é uma palavra. Eu cresci num lugar onde não tinha hierarquia. Eu entendo. Por isso você está perdoado. Eu não vou desintegrá-lo. Mas depois você pode me ensinar a desintegrar. Não pode? Ela ri. Se a vida te der um limão... Eu ensino. Eu posso ensiná-lo sim, pequeno. Tá bom. Muito obrigado. Se a vida te dar um limão, você desintegra ele numa limonada. Eu vou fazer isso rápido. Preciso descansar. Vamos. Vocês vão nos fazeiros? É a parte mais pesadela. Ela indica... Eu quero selenar o jogo. Ela indica pra vocês aonde é. A gente vai lá nesse canal. Vocês saem do castelo. Cara, o castelo de Meride, fodaço. Castelo muito bem ajeitado pra defesa. Você vê que tem muito tempo que não vê briga por aí, tá? Mas se tiver uma briga, se ele for cercado e tal, ele tá muito preparado pra se defender. Fosso. As muralhas são altas. Os guardas patrulham. Vocês veem tudo isso. Você vê que a parada... Se tiver briga, o castelo tá pronto pra se defender. É engraçado quando vocês saem do castelo e vocês estão andando pelo Distrito Nobre. Normalmente é uma tranquilidade danada. Todas as casas, as paradas do Distrito Nobre são muito, muito bem cuidadas. É meio que régua do condomínio, sabe? Você não pode deixar bagunçado. É tudo muito bem cuidado. As ruas são iluminadas. Mesmo de dia. Tem, tipo, magia de luz contínua. Fica ligada de dia também. De dia não faz muita diferença. Mas elas são iluminadas. Todos os jardins são bem feitos. E tem regra, tipo, não pode ter muro. Só pode ser cerca-viva. Não pode ser muito alta. Tudo baixo. Tem alguns lugares que tem vários desenhos. Várias paradas feitas. Estátuas feitas com cerca-viva. Cada mansão aí do Distrito Nobre tem a sua peculiaridade. E vocês passam por aí. O que normalmente é um lugar muito tranquilo. Tá movimentado. Tem guarda passando por um lado e pro outro. Tem soldado. Vocês vêm. Daí dá pra ver a torre do Jasper. Onde vocês foram teleportados. Cara, a lateral da torre tá toda preta. Queimada, assim. Por causa do dragão. Em volta, tem uma outra mansão. Uma outra casa. Que deu pra ver que o dragão meio que deve ter pousado ali. Tá tudo quebrado. Sabe? O telhado tá quebrado. Tem gente reconstruindo. Então, assim. Teve uma confusão aí, recentemente. Teve a confusão do dragão. Depois teve um ataque na mansão do Kartov. Então, esse local. Esse distrito. Que normalmente é muito tranquilo. Tá meio bagunçado. Não é que tá bagunçado. Mas tem movimento. Tem guarda passando por um lado e pro outro. Pessoas andando. Pessoal preocupado e tal. E nesse clima de preocupação. Nesse clima de vocês andarem por ali. Vocês chegam até a casa do... A casa não. Saziros. A venda do Saziros. Ela é uma mansão também. Residencial. Mas vocês percebem que algumas das mansões. Ou tem um puxadinho. Não é um puxadinho. Tem uma parte que é como se fosse um comércio. Vocês percebem algumas coisas assim no meio do caminho. Um anexo. Um anexo. Perfeito. Anexo a mansão. Alguma coisa assim. E é isso que tem nessa casa. Nessa mansão do Saziros. Ela é decorada um pouco diferente. As curvas da casa. Ela não é muito reta. Ela é mais curva. Tal. Os telhados. Um telhado mais curvo e tudo mais. E... Tem uma coloração dourada. A decoração por fora e tudo mais. E ela tem esse anexo. Exatamente isso que o Corey falou. Que é onde tem uma placa lá. Saziros. Craft. Tem lá. Tem uma entrada lá. É vocês. Vocês vão. Vocês entram. Fala. Tá. Antes de entrar rapidinho eu olho pra ele e falo assim. Qual é a sua ligação com a Imperatriz? Falo. Não. Ela... Ela é um dos patronos da nossa biblioteca. Hum. Então vocês estão um pouco abaixo de mim já que só aprendiz dela. Fiquemos claro. Fiquemos claro. Fiquemos claro. Então podemos entrar. Quando vocês entram não tem ninguém, tá? Tem um balcão ali. Tem algumas coisas expostas. Tem uma prateleira no fundo com poções. É... Itens. Tem algumas armas expostas. Algumas armaduras. Mas muito ali vocês batem a cara. Vocês veem que é uma parada meio decorativa, tá? Muito bonita. Passa mais ou menos uns 15 segundos assim. Chega um... Um camarada. Mais ou menos uns 30 anos. O cabelo dele já tá ficando meio grisalho. E ele tem mais ou menos um metro e oitenta. Ele tá usando o hobby. Nada demais na aparência do cara. Sem barba. Ele chega... Senhores? Boa tarde. Então eu posso ajudá-los? Boa tarde. Estamos procurando Saziros. Saziros? Isso. Ele? Não, não é ele. Ele... Saziros? Saziros não pode recebê-los? Mas a Imperatriz pediu pra falar com ele. A Imperatriz que pediu pra viermos aqui. Ele olha pra vocês assim... Faz um cheque de persuasão. É, na verdade é... Deception, né? Eu tô mentindo. Foi... 17. Ele olha pra vocês assim... Sinto muito, mas Saziros não está. Então tente resolver outro problema da melhor forma possível, por favor. Se não for muito incômodo, pois é algo urgente. Se a Imperatriz mandou vocês aqui, eu vou ajudá-los. O que precisa? Bem, precisamos de... Ele é representante da Biblioteca de Sagan. Um busca... Ele busca conhecimentos perdidos. E é um ótimo lutador. Precisamos de uma arma adequada pra ele, pois... No meio do caminho dele encontram-se criaturas, às vezes, muito difíceis de serem interrumpadas. Precisamos de uma arma leve e perfeita para ele. Que é um sábio mais elegante do senhor. Pois então vamos ver se temos algo aqui. 57. Não tem. Não tem. Aí ele... Citou muito senhor... Citou muito senhor, mas... Essa arma é específica, mas não temos. Mais alguma coisa que possa ajudá-lo? A gente arrumou um teste. E que espécie de armadura leve vocês têm? Mesma coisa, joga aí 20%. Ah, 37. Ah, não vai ser uma coisa que na real seria melhor pra mim. Eu ouvi falar de botas que deixam a pessoa mais ágil. Olha, armaduras... Armaduras leve, melhor pra você assim... Estamos sem armaduras de couro nesse momento. Gostaria de botas? Sim, eu vou falar de botas que... Eu já li sobre botas que corram alguém muito mais rápido. Eu tenho uma Boots of Stride. 750 moradas. Meu Deus. Aí eu penso, ah, mas... Será que dá pra dar uma enrolada nele e falar, pô, mas você tá ajudando a encarar a crise? Rola o personagem. Rola o personagem. Não, eu não quero enganar ele mesmo. Você quer enganar? É. É certo. O cara consegue tudo que quer. 25%. É isso que eu não falo. Se tirar 0,5... Vai ser 5%. Olha pra você assim... Tá certo. Vocês estão em missão pra Imperatriz, né? Eu faço por 500 moedas. Tudo bem. Eu falo. Vocês não gostariam de poções? Eu... Eu gostaria. Que tipo de poções vocês têm? Temos poções de cura. É o que me interessa. Eu tenho uma poção do heroísmo. Puxa assim. É um vidrinho meio dourado. Olímpico dourado dentro. Essa é uma poção que aumenta a sua vitalidade. De certa forma, a sua sorte. E eu tenho também essa poção aqui, ó. Eu puxo uma tampa vermelha. Que é pra você cuspir fogo. Anotou aí? Cortei, mas eu não anotei as poções. Mais alguma coisa? Tem... São duas healing. Uma greater e uma fine breath, né? Isso. 650 GB. Vocês dormem. Acordam. Pé na estrada. Toca viagem. Vai fazer o esquema lá no... O cavalo. O cavalo. Cara, já... Como é a primeira vez que eles vão ver a... A mágica acontecer. Eu vou descrever. Lá fora, já. Eu coloco o livro. Aberto. Flutuando. Mas... Os olhos que não são meus, vem apenas um livro flutuando. Mas os meus olhos, vem o servo invisível segurando o livro. Pra mim. E... Eu começo a... Durante muito tempo a ler, murmurar, utilizar palavras. E eu começo a moldar as sombras. Que eu pego de árvores. É... Às vezes eu até pego de um deles assim, faz... E pego outra sombra próxima. E eu levo um grande tempo falando as palavras e moldando. Até quando eu tenho três cavalos. Totalmente negros. E que tem a... Dão a sensação de... De que flutuam ao invés de cavalgar. Eles... Parecem reais ao mesmo tempo que não. Falou. Não tem. Mas vocês tem que acreditar. Vocês... Fazem a magia. Começam a partir. Tentando acelerar o máximo possível. Porque vocês tem pouco tempo de espel, né? Espel dura só uma hora. O primeiro cavalo é feito. Seis horas pra chegar. A gente vai levar. É... Vocês começam a viagem de manhã cedo. Depois das primeiras três horas. Vocês já estão na floresta, tá? Uhum. O caminho fica um pouco mais difícil. A floresta começa a dificultar um pouco o caminho de vocês. Quem que tá guiando? Que ela vai guiar tipo isso? Não. A questão de você guiar... A questão de você guiar não é nem a questão do cavalo. É mais por direção. Pelo que vocês viram na... Ah, eu posso guiar. Pelo que vocês viram na visão da... Que a Imperatriz trouxe. É... E pelo local onde vocês estão. É ele que tem o Sub-Vivalzão. Não, não. Faz o Sub-Vivalzão pra eu ver aí o que é. O Sub-Vivalzão? Não, não. Mas tamo bem. Mas ele... Não, mas ele... Ele é 7 mais 7. Lá na visão lá com a Imperatriz. Quando você percebeu que vocês estavam entrando na floresta. Você ficou naturalmente atento. Mais atento, né? A floresta tem um ambiente. Tem um habitat natural. E você viu as nuances. Certas nuances. Certos caminhos. Pra chegar no local onde vocês querem, né? Essa floresta... Ela é uma floresta... Grande, tá? Gigantesca. Um pouco com uma parte grande no mapa. Tem todo tipo de... Flora e fauna por aí, tá? Várias criaturas morando aí. Desde... Goblinoides. Gigantes. É... Elfos. Tem... Tem... Tem vilas aí. Até cidade. Você... Vai levando o grupo pelo melhor caminho possível. É uma floresta fechada. Em alguns momentos vocês não conseguem nem ver o... O... O céu. Mesmo de dia, ela tá escura. Num certo ponto, os cavalos nem ajudam tanto. Porque vocês acabam tendo que dar a volta em árvore. Pular, sair de cipóis e demais. Aí desfaz e anda, né? Beleza. Sem muito problema. E vocês vão caminhando da melhor maneira possível por dentro da floresta. Até o momento que vocês começam a se aproximar do local indicado na visão. Vocês veem um pouco a frente. A clareira. Escutam barulho. Vocês estão chegando e já tá no início da noite. Vocês acham melhor a gente fazer uma incursão à noite? Seria, de repente, uma hora de distância. Seria um bom lugar pra montar o clima dentro. Não tá tão próximo que a gente possa ser detectado. E tá fácil a gente chegar logo pra gravar esse limite, vocês acham? A gente tá cansado? Não. Só da viagem. Mas pra lutar, tipo, pra lutar não tem problema. O ataque noturno, acho que seria mais oportuno. Meu receio é que durante a noite não haja nenhum tipo de funcionamento. Se queremos pegar as coisas funcionando, a produção ativa, também teríamos como esperar até amanhã. Mas nós não estamos aqui pra pegar a produção funcionando. Estamos aqui pra obter informações sobre a família de Kartoff. Isso requer pessoas, desculpa. Isso requer pessoas presentes. É, são as bases de lá, né? Aquela de lá não tem ninguém. Aquela criatura deve ficar dentro da caverna o tempo inteiro. Aquela criatura? É, dentro da caverna não importa se é Didi ou não. Exato. O que você acha, Didi? Dormir? Descansar? Ir direto? Vamos direto. Na floresta já tá ficando escuro, mas como é uma clareira, vocês conseguem ver um pouco da luz do dia. Você vê que o pessoal tá terminando o trabalho, tá? Vocês veem duas pessoas no acampamento. Eles estão mexendo na fogueira como se eles estivessem preparando e ajeitando uma refeição. E tem uma terceira pessoa na parte de trás. Vocês veem o acampamento, tá? Tá entre as árvores. Essa parte o pessoal fez uma clareira e tal. Tem esse acampamento. No fundo, aqui assim, é a caverna, tá? Tem algumas rochas e tal. Vocês veem que é um local de trabalho. Na parte de trás tem os mantimentos. Tem algumas caixas e coisas. Mesa por ali e tudo mais. E ali tem... Os caras estão fazendo uma refeição, alguma coisa assim, tá? Cara, tá lindo esse cenário! Vocês estão longe, vocês estão distantes. Entre as árvores vocês conseguem ver essas paradas. Os caras estão tranquilos ali. Cara, primeira coisa. A gente está afastado ainda. Vocês estão afastados. Vocês estão vendo de longe entre as árvores. Eu olho pra eles e falo assim... Agora eu vou fazer a minha mágica. Nós devemos saber o que tem lá dentro e qual o problema que vamos nos enfrentar. Eu sei que pode parecer um pouco chato, mas temos que nos prevenir. A minha mão agora começa a ficar com unhas gigantescas assim. E eu vou no meu olho assim... Faz... Ah! 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 Aí eu dou a sensação pra eles que eu não estou arrancando meu olho. Mas é mentira. Eu só estou terminando a magia e fazendo um arcane eye. Tá ligado? Só que eu fujo... Ah! Ah! Aí eu dou risadinha quando o olho... Tem um olhinho flutuando assim com... Eu jogo uma asa de morcego. Aí ele dá uma flutuadinha com a asa. A asa cai e fica só um olho assim. Como se fosse o meu olho mesmo. Um olhinho rosa assim. Ah! 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 Neste caso mudança. finger e vê gде no mundo, ele vem lá dentro, no acampamento ual. E eles estão ali no fim de dia, esse pessoal aí... Eles estão armados... Eles tem armas... Mas... Não é o foco desses malucos, tá? Aham. Aqui, o carinha de trás tem um arco... O maluco está com espada, com adaga... Mas eles estão só com armadura de couro e tal. Dá pra ver que esses malucos são mais trabalhadores do que guerreiros. Eles não estão preocupados, não estão procurando rota de fundo, não é nada disso. Eles estão terminando o dia, estão ajeitando o jantar. Beleza. Esse caninho aqui atrás, ele vem aqui assim, está tirando... Daquele barrilzão, parece ser um barril de cerveja. Um barrilzão de cerveja, ele está tirando alguma bebida ali. Ok, eu vou entrar agora, então. É o Orquê Niaia aí agora, galera. Vamos por dentro da minha magia, hein, pessoal? Ela está aproximando, está aproximando a Orquê Niaia. Você está se aproximando e entra na caverna. Isso, agora eu vou entrar na caverna. Aqui é a entrada na caverna, ela avança e tem uma divisão. Tem uma entrada para a esquerda e uma parte que vai para a frente. Eu continuo em frente. Isso, em frente. Essa caverna, ela está... Ela é uma caverna escura, mas ela tem alguma iluminação. Principalmente ali, onde vocês estão vendo aqui atrás. Aqui tem um pessoal trabalhando, tá? Mesmo o naipe dos caras lá na frente. Mesmo o naipe dos caras lá na frente. Talvez menos armados e mais trabalhadores do que os caras lá na frente. Quantos são? Três carinhas trabalhando, mais pesado. Tem uma mesa ali com várias ferramentas. Tem uma outra mesa que tem como preparação. E você vê que tem um carinha que está colocando dentro do barril algum tipo de mineral. Então, o trabalho deles é exatamente fazer o quê? Eles estão extraindo esse minério. Eles estão minerando alguma coisa aí. Eu volto agora e entro naquele outro corredorzinho. Tá, então. Tem uma iluminaçãozinha ali, uma tochinha. E aí tem o que parece ser uma mistura de depósito e dormitório. Tem várias caixas por ali, vários barris. Um lugar para o pessoal dormir, alguns mantimentos, uma mesa. Porém, existem outras criaturas. E aí, se por um lado vocês viram humanos e só aquele Goblin de diferente, aqui não, cara. Aqui tem um Pugbear, que é um Goblinóide maior, um Goblinóide parrudo, mais forte, que um Orc até. E tem um Orc por ali. O olho chega bem perto do Goblin, do Orc. Ele se aproxima do Orc. De todas as criaturas, para ver muito da mente. Eu consigo ver perfeitamente daqui. Cara, essa câmera tem um foco muito de perto. Se quiser aproximar, ela tem um foco macro dela. É absurdo. Uou! Arcane Island. Então, vamos lá. É um Orc, um Bugbear, um Kobold de Digdim, que parece ser usuário de magia. Você vê pelo estilinho do cara. E o outro é aquela criatura, aquele Dracosteer, que você tinha visto na visão, né? Eu trago o olho de volta, eu pego o olho na minha mão e faço assim, engulo. Eu faço ele aparecer engulo. Tenho minha visão de volta. Engulo. Você estava certo? Não. Não. Nenhum sinal do Golaif, né? Nenhum sinal do Golaif. O que eu vi são esses homens ali na frente, que estão trabalhando. E o que eu vi também foram mais homens lá dentro trabalhando, e outros em mim engulo. Mas na outra sala, eu vi um Kobold assustadoramente féril, que provavelmente usa magia de algum tipo. Chamanista, que provavelmente... Porque ele é um Kobold nojento. Um Bugbear gigantesco. Um Orc que parecia ter muito poder. Ser forte. Como uma vaca. Defandecida. E também eu vi o Dracosteer. Aquela criatura que vinha junto com a Imperatriz. a minha patrona. Qual é a cor? Preto, verde. É um... Verde bem escuro, quase preto. Verde bem escuro, quase preto. Porém, eu acho que tem muitos trabalhadores ali que... É desnecessário enfrentar. Os trabalhadores? Sim, eles são trabalhadores. Mas eles são amados. Sim, mas... É como fazer barulho e trazer todo mundo de uma vez. Ah, eu acho que... O que você sugere que a gente faça com esses trabalhadores? Bem, eu posso ser... Eu posso fazer o golaje... O golaje... Igual fiz com o Cartove. Você lembra que eu fiz com o Cartove? Sim. Eu posso fazer o golaje vira-volta-vita. Tem que eu conheçam ele, né? É um grande amigo. E fazer todos os trabalhadores ir embora. E ficamos só com os caras de granulado lá dentro. Mas lá dentro, pelo que você falou, tem trabalhadores também. Não, sim. Eu vou fazer duas camadas de pessoas ir embora. Depois eu vou lá dentro dar uma interagidazinha com eles. Pra saber qual é. Pra saber qual é. Pra descobrir o que eles estão pensando. Mas a gente já fica preparado. Depois que os homens correrem, de todo mundo entrar lá pra dentro... E aí, surpresa! Não tem nenhuma outra... Não tem nenhum outro tipo de sala? É, pode ter escondido. Eu não vi. Então eu acho que... Essa brincadeira do Goliath pode ser publicada. Eu posso tentar localizar o Goliath? Eu tenho certeza que eles não estão ali? Sim. Se você achar que vale a pena, pode fazer. Pelo menos a gente vai saber onde eles estão. Ok. Eu posso tentar localizar o Barotti. Então faz, Felipe. 250 metros daqui. A gente vai ter certeza de que eles estão aqui ou não. Eu vou parar e me concentrar na figura do Barotti. E vou procurar por perto... A minha mente meio que sai do corpo e vai procurando por perto se ele tá por ali. Foca na mente, na visão dele, né? No seu... Mil feet. Mil feet. Mil pés? Ele não tá aí, não. Ele não tá por perto? Não. Pode agir mais de boa, né? É. Vocês poderiam que ir. Por isso que eu estou falando. Eu posso fazer esses caras... Eu vou... É uma spell como concentration. Eu vou manter. Então agora vamos para a segunda parte... Ele não tá aqui perto. Tá. Então vamos para a segunda parte do plano e ver se tá tudo certo. E se der errado? Vamos pensar assim, né? Eu vou fazer a imagem do Goliath. E vou dar... Vou dar... Ordens pra esses homens saírem dali. Pros trabalhadores. Isso. E vão entrar no meio da conversa dos outros pra tentar entender qual é a relação deles com o barote. Mas quando estiver fazendo isso, vocês já tem que estar em... Assim que os trabalhadores saírem, vocês já avançam. Porque é... Porque é assim. Todos nós entramos. Isso. Inclusive eu. Eu sei que vocês querem poupar os trabalhadores, mas eu não tenho certeza que isso será uma boa ideia. A partir do momento em que trabalhadores escapam, a ordem já nos atacou. Por mim, a gente eliminava todos que estão aqui. De uma forma ou de outra, eles estão envolvidos com a ordem de Marfim. Eles são culpados. Ah, sim. Eu só tava querendo diminuir o trabalho mesmo. Não, vocês decidem. Eu não decido nada. Você não tá querendo poupá-los porque... Só porque é menos... É mais fácil. Eu quero ir pelo caminho fácil. A gente poderia ter prisioneiros e próprias que poderiam levar pra Imperatriz. É meio que uma boa. Pode ser uma boa. Em vez de mandar essa galera embora, a gente ataca mesmo. Mas a gente pode pegar os prisioneiros, os fortes. Mas vai fazer barulho. É isso que eu te preocupava. E vai ter gritaria. E aí os lá vão vir e... Esse que é o problema. Mas assim, na real, se eles saem, é melhor pra gente. Se você for ao Guantácio criar uma ilusão... Parecendo ser o chefe deles. Mandando eles virem embora. Então é isso. Faria com o Goliath. Tá. O Goliath, em teoria, é o... Mas a gente já não sabe se o Goliath de fato é o chefe dele. O Goliath não tem a ver com a parte de produção. Só no Goliath eu não entendi quem era o que... Só que eu não coloquei ele como sendo o chefe. O promotor é que não precisa ser o Goliath. Pode ser o outro cara. Pode ser. Pode ser o dragão. Mas tu não conhece outro cara. É, conhece pela imagem. Tem o dragão. O dragão. Posso fazer o dragão. O dragão tá valendo. Tá, mas eu posso fazer ele. Ah, ok. Você pode fazer... Faz isso. Acho que é boa. Eu vou fazer a ilusão. Vou usar a ilusão maior. Do Dracoster. Eu vou fazer ele voar. Então eu vou aproveitar o momento que eles estiverem ocupados com outra coisa. É, silenciosamente no chão. Aí na hora que eu colocar no chão aí eu começo a interação com o som. Entendeu? Que aí é pra tentar dizer que eu tô vindo de lá e não da floresta. Então eu faço ela na minha frente. Voo com ela. Sem fazer barulho. Ou seja, eu vou controlando ela. Ela tem 120 feet de alcance. Beleza. Então eu vou controlando ela até chegar mais ou menos aonde eu acho que eu quero. Que é no meio, na frente. Na saída ali. Na saída da caverna. Da caverna. Na hora que eu achar a oportunidade de que os caras não tão olhando pra ali. Eu coloco ela... Você quer botar ele tipo aqui assim. Isso. Sim. Aí na hora que eu faço isso, agora eu avanço na direção dos trabalhadores que estão ali. Aparece ali o Dracoster. Tá. Você consegue fazer, então. Eu cruzo os braços agora que agora eu... Os caras nem viram. Eles estão... Eu sou o Dracoster agora. Tá bom. E eu começo a avançar na direção deles de braço fechado. Como se eu fosse supervisioná-los ou algo por dia. E aí? Qual a reação deles? Agora eu apareci pra eles. Você apareceu. Você começa a andar em volta ali. Os caras estavam mexendo na comida e tal. O outro tava pegando a cerveja. Esse maluco, ele vem pra cá eventualmente pra se aproximar das minhas. Na verdade pra cá. Pra se aproximar dos outros. E você vem se aproximando e passa por eles. Eles olham pra você assim e continuam fazendo o que tem que fazer. Só um olha pro outro assim e tal, mas ficam de boa. As borboletas é dentro da floresta, não é? Não é uma floresta, mas é outra região. Eu preciso que vocês saiam daqui. E vão para as borboletas agora. E essa voz do Dracoster ali? Não sei qual é. Tá ligado? Tá ligado. É o Dracoster que já é. É. Vamos ao look. Tá, vamos ao look. É, foi 14. Você vê que quando você começa a falar assim, os caras dão uma estranhada, olha pro outro, fica meio assim e você fala pra eles irem pra borboleta, tá? Pra borboleta agora? Tá anoitecendo? Agora. Eu tenho que intimidar. Tipo, eu olho, tipo, eu abro as asas assim e falo, agora. E mostro os dentes. Rola aí. Rola um dar pra mim. Rola um dar pra mim. Caralho! Caraca! O que é que tem o mundo? Hoje tá demais. Caraca! 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 Aí ele faz a voz real do Dracoster, que é a voz do ele, né? É. Caraca! 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 O Dracoster, a voz dele verdadeira é... Gente! Vamos lá! Semana essa, eles estavam meio assim. Aí semana essa, eles dão um passo pra trás, assim. O que é que houve? Tá, tá. Tá, tudo bem. Tá bom. A gente vai. Aí um olha com o outro assim, os caras meio assim. Mas... Mas o que houve? É, a gente vai. A gente vai. Os malucos... Eu vou ficar esperando eles a ir embora mesmo! Tá. Os malucos, eles... Vem aqui pra trás, começam a ajeitar algumas coisas... Sem ajeitar nada. Eu não quero que eles me segurem, peguem nada. Só vai, tá ligado? Tá. Esse maluco tá vindo lá pra dentro da caverna. Aí você fala... É, eu só vai. Aí ele... Minhas coisas? Não quero saber. Mas são dois dias de viagem até lá. Aí ele olha pra você... Você já arrumou o vídeo? Eu vou fazer isso, eu vou lá de novo, né? Aí ele... Aí ele olha pra você assim... Aí ele olha pros outros... Tá bom aí. Caçem! Sobrevivam! Eles são dez... Eles faltam... Eu tenho que saber se os meus homens são bons, né? O cara tem um boi. Eu vou reclamar com o sindicato. Ok. Agora, eles saem daí, né? Sim. Eu fico ali um tempo pra ter certeza que eles saíram. Vocês estão mais ou menos na ponta de cima do H. Do Kinshari. Eles vão pra Sudeste. Beleza, eles saíram? Que é a direção, que Alan, que você já tinha visto da... Da fila do negócio. Da estufa. É pra lá mesmo. É pra lá mesmo. É pra lá mesmo. Eu vi e ouvi bem a voz de um deles, não foi? Um que conversou comigo, que ficou... Mas, ah, minhas coisas, o quê? Aí agora eu mudo a ilusão pra ele. Eu transformo a ilusão nele. Agora, eu vou andar com o Digidin, pra... A gente avança. É, isso que eu ia falar. Agora, o grupo avança. Digidin vai avançar também. Digidin, ele precisa ficar... Ter visão mais ou menos. Ficar num canto assim, e ter visão do corredor, sacou? Beleza. Nas árvores. De longe, nas árvores de cá, assim, mais ou menos. De longe. Botei você aí na cara do gol. Mas não na cara, assim. Ele pode ficar de lado. Tipo, atrás da pilastra, só dando uma olhadinha de safado, sacou? Talvez vocês tenham que pegar esses e pegar. Beleza. Eu vou... Eu vou... Eu posso ir, tipo... Enquanto o cara vai andando, eu vou andando, tipo, atrás dele com escondido. Ah, ah. É um mundo, né? Escondido atrás do cara? Ah, ele atrás do cara não dá, né? É um corpo, né? Ele é um tamanho humano normal. É... Atrás do cara é força barra, né? É... É, não tem jeito. Fico esperando na beirada do outro lado do Digidin. Beleza. Vocês saem do campo de visão. Digidin tá ali olhando e tal. Digidin, faz um stealth. O pior é que eu tava tentando me guiar por ali. É muito... É só olhar por ali. É muito fácil, né? É. Eu tava tentando... Eu tô olhando aqui direto. Tá. Eu tô ligado. Sei. Porque você tem que ficar olhando, né? É, porque eu tenho que ficar metendo a cara. Porque eu tenho que ter campo de visão. Na verdade, eu tenho que ficar com a cara, né? A verdade é essa. Beleza. Eu vou tentar manter o cara na direção da minha cara, porque eu tenho que ter visão dele. Mas é isso. Tá bom. Só fazer o quê? Vai mandar a visão... Tá. A imagem... Andar. Pra frente. E andando. Silenciosamente. Sem mostrar, sem barulho de passo. Quando ele chegar lá, eu vou fazer aparecer muitas moedas agora numa sacola. Moedas de ouro na mão dele. E aí, ele vai chegar lá na galera e vai falar o seguinte. Com muitas moedas na mão, vamos lá fora. Estamos dividindo todo esse ouro aqui. Rápido. Rápido. É muito ouro. Vou achar. Rola alguma coisa pra mim aí. Rola um deception, pode ser. Tamanho da decepção dos maluco. Quando descobrir que não é ouro de verdade. Lucky! Hahahaha! Lucky! Aí não foi tão lucky. Não, agora foi... É... Treze. O Goblinzinho... Aham. Já começa a sair. Vai na frente. O Goblinzinho já vai saindo. Mas o maluco que tá maduradinho ali e tal... Ele para, ele olha assim e ele fala assim... Ah... Não mete essa, cara. Tá maluco? Qual é? O que você tá aprontando? Eu começo a virar as costas e falo assim... Estou indo... Eu vou dividir. A gente vê lá fora. Eu não estou aprontando... Estou aprontando sem mais. Nossa... É pra dividir. Eu não quero enrascada. Eu já vou virando as costas e andando. Tipo assim... Tá, tu tá virando as costas. Se quiser se... E vou balançar... Mostra uma sacola e vendei que tem mais ouro, né? Ele não acredita muito não. Ele fica ali. Ele fala assim... Eu vou continuar meu trabalho aqui, cara. Tu tá aprontando alguma coisa. Tu tá virando... O Goblinzinho foi. Você tava virando... Esse maluco volta pra cá. Os outros dois vieram. Tá. Aí eu vou andando agora com a galera lá pra fora. Você conseguiu. Como é a iluminação? Tem tochas? Tem tochas. Tem algumas tochas espalhadas. Não é muito bem iluminado, não. Como minha magia é concentração, eu também posso fazer outra coisa, qualquer coisa, se der ruim. Só pra lembrar. Antes deles virem, então, tem como eu tentar apagar as tochas com uma flecha? O problema é que assim... Esse corredor aqui, ó... Não tem nenhuma tocha, tá vendo? Ah, tá. Só tem tocha lá onde os caras estavam trabalhando. É, eu vou ficar muito na cara. E... Exatamente. E tem uma tocha aqui assim. É pra cá, pra baixo. É pra cá. Uma tocha aqui. É, não. E as tochas que a galera tá trabalhando lá. Esse corredor aqui, ele até é escuro. Tá no final do dia, tá relativamente escuro. Eu tô considerando isso. É que o Stealth do Digit realmente bosta. Foi bosta. Foi quantos? Ele tirou dois por cento. Foi dois por quatro cento. É, seis. Mostra. Enquanto ele for entrar lá dentro, como a impressão já é engoscada, que eu já saí lá atrás, eu já tô... Eu tô ursão. Já virou urso? É. Quando esse goblinzinho, ele se aproxima... Ele vem andando, ele foi amarradão. Divide o ouro, ele fica olhando pro carinha, ele dá uma olhada pro cara. Tipo, você vê que ele tá na esperança de ganhar um ouro fácil. Ele... Ele vai indo lá pra fora. Mas quando ele tá na metade do corredor assim, ele te vê. Ok. Ele olha pra você assim, ele tem o primeiro... Sono. Vamos dar sleep no corredor. Qual é a área do sleep? É... É... 20 feet. Pra pegar nos dois, né? Ah... Doze... Quatorze mais um... O senhor... Dezenove. Dezenove. Dezenove... Dezenove pontos de vida, não é isso? É. No total, é. Dezenove pontos de vida dorme. É quem dorme, você que sabe. É... Os dois dormem. Tanto o Goblin, quanto o Carinha, eles... Esse maluco aqui, não entendeu porra nenhuma. Aham. Eles estavam saindo, o cara tava meio desacreditado, mas foi, né? Ele achou que tinha alguma sacanagem, mas ele foi pelo mundo pra ver. O Goblinzinho tava lá na frente, o jantário, e de repente o Goblin cai e ele cai. Aí ele... O maluco olha... Meio esquisito, meio estranho. Viu? Não pra segurar ele não. Viu? Viu? O cara abaixa. Tá uma sacudida no maluco. Vira ele. O cara acorda. Hã? 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 Olha pro outro. Os caras meio sem saber o que tá acontecendo. O Goblinzinho tá no chão. Aí. O que houve? Aí o outro... O outro maluco que tá mais desconfiado. O que houve aí? O que houve? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá bêbado? Tá bêbado? Eu vou pra perto do Goblin, finge que vou mexer nele. Mas não mexe. Hã? 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 Eles tão... O outro cara chegou mais pra perto agora? Ele sempre chegou pra perto. Será que você morre? Então bicho, agora eu vou meter outro sleep. Vai meter outro sleep? Hã? Agora se aglomerar... Eles tão juntos, eles tão juntos. Gaste... Gaste mais slot. Gaste maior. Faço fatidicamente. O que é mais um? Mais dois. Foi isso. Quarenta e cinco... É. Pontos de... Sonho. Os três... Dormem. Os caras estavam ali. O que houve? O que houve? De repente os três... Caio no chão. Todo mundo dormindo. Vou amarrar e dormir. Vou pegar... Vou entrar... Vou entrar e começar a amarrar de casa. Agora a ilusão vai virar o golife. Você vai entrar pra... É, vou amarrar... Agora eu vou falando pra galera ir entrando. Eu também vou entrando. Leva o go... Vai amarrar aqui dentro dessa sala? Tipo isso? Isso. Vamos tentar por aí dentro? É. Pode deixar eu amarrar. E eu vou andando... O golife, enquanto isso tipo assim... Eu vou... Eu entrei e tenho visão desse corredor. Isso. Aí eu vou na visão do corredor, eu vou pro golife até ali. Ou seja, eu só consigo colocar o golife no corredor virado pros caras. Então eu vou botar o golife no corredor aí. E o diguidinho vai estar logo atrás dele aí, ó. Enquanto a ilusão vai andando, diguidinho vai andando atrás da ilusão, mas na direção da parede. E todo mundo vem junto atrás. Aí eles vão chegar? É mentira! Tipo, na hora que a ilusão chegar, eles vão olhar. Na hora que eles olharem, eu vou entrar com o diguidinho, lançar uma bola de fogo e voltar. Acabou. É isso que eu vou fazer. Vou falar... Ataque! Você chega com o golife na frente deles, tá? Eles têm uma certa surpresa. Um carinha ainda fala assim, que que houve? Enquanto ele fala que que houve, você aparece e manda fireball. 25. Todo mundo tomou, cara. 25. Uuuuh! É! Fui do nada! Também a gente chegou lá. Tava... Mas o que que... Fez! E aí eu... Desfaço essa merda de ilusão. Você é paponho, mano. Explode aquela bola de fogo no meio de todo mundo. Puuu! Eles não estavam esperando, tá? Cara, então... É, na verdade, essa ilusão vira... Me vira, vira... Eu faço... E na hora que eu faço... Eu mesmo apareço no meio da minha ilusão. Já jogando a... A bola de... O foguinho de fogo... Ihhahahah! Blum! Beleza. Explode ali, cara. Queima a galera, pega fogo na porra toda. Explode aquela bola de fogo. E a gente vai pra iniciativa. Deixa eu rolar aqui. As guardas... Guardia Spirits. Tá bom. A três quadrados de mim... Tá... Tá ativado quem entrar na área e vai tomar uns três doido. Vai ficar ele mesmo ou tu vai andar? Daí eu pego pra dentro da sala. Eu vou ficar aí. Começam a aparecer em volta do cuore espíritos ali, né? Fantasmas. Lutaram com... Com o clérigo da guerra. Eles começam a aparecer e rodear o clérigo. Cara, esse xamã... Ele... Ele fica invisível. Ele precisa dar três spells. Na verdade. Vai mandar counter spell? Uhum. Se ele for conjurar uma magia. Tá no range? Ele vai fazer magia. Tá no range. Counter spell. Ele começa a fazer uma magia. Cuidá! Cadê? Caló! Aí ele para. Puff! Some a energia mágica em volta dele. E foi. Pode ir. Eu vou fazer dodge. Vou ficar aí parado. Não vou fazer nada. Vai ficar parado. Tá bom. É qual é a altura daqui? Quatro metros. Aí eu conjuro levitar. E eu vou voar. 20 feet pra cima. Ou seja, eu vou ficar no teto. Vou ficar tipo... Vou ficar de cabeça pra baixo. Com o pé no teto. Levitando. Tá bom? Eu vou devagar... Eu vou assim... E eu vou virando a cambalhota. Lentamente. Fico no teto. Pum! Essa miniatura de dragão. Ele é grande, tá? Ele deve ter uns 2 metros e 15. 2 metros e 20. É... Ele vem meio que voando. Ele não vem simplesmente correndo. Ele usa as asas pra ajudar a voar. Então ele vem meio que correndo. Meio que voando. Avançando com aquela porra. Girando aquela parada assim. É... Ele vem de guidinho olhando pra você, cara. Ele vem olhando pra você. Porque tu tá alto. Mas ele... Ele vem olhando pra você ali. Eu acho que eu pego. Eu acho que eu pego. Ele vem girando ali. E aí ele já tava... Ele... Ele começa até a decolar. Aí quando ele entra na área, os espíritos atacam ele ali. E rola o dano aí dos espíritos. É... Ele tem que fazer save. Beleza? Mas save é só pro meio. Você pode enrolar dano igual. Ah, tá. Tudo bem. É... Ele não passou no save, não. Ai! Nossa! 21 de dano. Ele vem andando. Os espíritos catam ele. Rasgam ele assim. Ele... E ele começa a voar pra bater no Dig Jim. E aí ele vê vocês, cara. Quando ele vê vocês, ele meio que ele para assim. Olha pra vocês. Ele olha pro Dig Jim, olha pra vocês. Aí ele... 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 o Mangual vira o rosto e... Sobe em cima de vocês. Sai da boca dele, cara. Sai da boca dele. Um líquido escuro, sinistro, espalha em cima de vocês todos. Colossus. Colossus, faz save de Constituição. Save do Cuori. 14 mais 2, 16. Você passou. Mais 2. 12 não passa. Kellen. Mais 3... 8. 23 de dano. Quem passou toma metade. Toma 11. Você... Queima vocês, tá? Bate em vocês. Vocês queimam assim. Toma essa escorrada. Queima que eu tomo essa... Essa dor assim que dá aquela enfurecida no... Eu parto pra cima. Eu vou em cima do... De quem cuspiu. Eu cuspi ganho, tá? 17 no W. Mais 7. Quanto que dá isso? Mais 7? Mais 7. Beleza, você acerta. Beleza, a batata você acerta nele. Rasga ele ali. Seja mais... Na 11. Tá, você pode dar o dano no Bugbear, tá? É, o 21. Só dou o save dele. Ah, eu acho que eu passei. 16 do ano. É, eu passei. Então ele toma... 10. Isso. Cara, o Bugbear, ele vai tentar bater em você. Jim. Ele vem... Ele tem um... Um martelão. 20? 20. 20. Mais a shield? Você já usou Reaction pra dar... Minha, galera. É. Ben é Lucky nesses casos? Pode usar Lucky. Pô, vou usar Lucky. Então ele rola o ataque de novo. Vou usar o último Lucky. 17? 10. Pega? 12 de dano. Ele dá um pulo. Vou fazer o teste de concentração, tá? Bate em você, Jim. Porque eu tô com a magia. Tá. Faz teste de concentração. Mas sei. Beleza? Você continua voando. Você toma essa pancada. Bate o martelo em você. Plac! Você sente dolorido ali na sua... Na sua perna. Pegou bem... Na sua bacia ali, assim. Você tá bem deitado. No alto do negócio. Beleza, cara. Os jogadores dos aventureiros estão ali. Tá no meio do combate. Tchau, tchau.